Calma, Fia, calma, tudo bem, tudo bem. Quando estiver com medo e não souber onde me achar, você deve se lembrar que não importa o que aconteça comigo, eu sempre estarei juntinho de você, minha estrelinha cadente. Parece sempre calmo ao redor. A força é bem maior. Só com silêncio a pairar, as estrelas se apagam. Eu costumava te ver, pensava amor é para alguns, e os meus contos não ouvir, exceto um. Só seguir constelações é um sinal de emoções Que vai ficar bem Eu sei que vai estar bem E com o fim da criação Pode até ser o meu final Mas vai estar bem Se eu partir, sei que está bem E com uma grande explosão Vivo no seu coração Me ache nova Você vai ficar bem Vai querer perder... Não vai querer perder... Se inscreve no canal.